Bom dia, piaçada! Tudo bem? Como é que tamo? Então, meu nome é Iago, sou aqui de Curitiba e estamos iniciando a nossa jornada como motorista Uber. Então, como vocês sabem, eu estava na caça de um carro, vi a propaganda na TV, meu pai me falou e eu fui fazer um test drive no Renault Kwid. Coisinha mais linda aquele carrinho, né bicho? Parece um sapinho assim. Tá, fora o design inovador, ele vem com a propaganda de ser o SUV dos compactos e ele realmente é bem legal. Eu sentei no carro e eu senti uma diferença aqui na altura do teto para o meu Peugeot, parece que o teto é mais alto. Mas só que o espaço interno dele não é tão grande. Eu tenho 1,73m, 1,74m, eu fiquei bem no carro. Mas acredito aí, um cara de 1,80 e pouco, 1,90m vai jogar o banco para trás e vai matar o passageiro de trás, não vai ter espaço. Porque se você puxar o banco inteiro, não sobra um grande espaço lá não, cara. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o carro e sobre as impressões que eu tive depois de fazer um test drive nele. Então, ele vem em 3 versões. O Kwid Life é o básico. Ele basicamente não vem em nada, não vale a pena, eu acho. Tem a versão intermediária que é o Kwid Zen. O Kwid Zen, ele já vem com direção elétrica e com ar-condicionado. Então, eu achei mais legal. E o Kwid Zen está vindo com um pack de rádio também. Ele tem uma centralzinha, um radiozinho ali no meio. Entra pendrive, tem sincronização por Bluetooth e tal. Bem interessante. E o Intense Pack, ele é a versão mais completa. Ele vem com ar-condicionado, direção, ele vem com os detalhes em couro no banco. Vem com farol de neblina. Vem com uma central multimídia, com uma tela legal, não sei se é 6, acho que é umas 6 polegadas. Dá algumas informações de economia do carro. E tem um navegador GPS na central multimídia. É bem interessante. Então, vamos lá. Para começar, ele só tem branco. É a versão básica deles. É a única cor sólida que eles chamam. A cor de entrada. Qualquer outra cor fora do branco vai adicionar R$ 1.400 no valor do carro. Na verdade, não sei se gasta R$ 1.400 para pintar um carrinho daquele tamanho. Aqui, eu moro em Curitiba. Esse carro é fabricado aqui em São José dos Piás, se eu salvo enganos. Acredito que sim. Ele demora de 12 a 15 dias para ser entregue. Isso que eu estou aqui do lado. Isso significa que eles estão vendendo muito bem ou estão produzindo pouco? Não sei. O que é? Eu reparei. O step vem dentro do carro, que é uma coisa bem legal. O meu 206 é lá fora, embaixo. O Sandero também é assim. O Sandero é antigo, né? O Sandero novo eles colocaram para dentro do carro. Acho que o único carro da Renault que ainda está vindo com o step lá fora é a Captor, que é a SUV deles grandona. O carro, sobre o som, tanto o Intense quanto o Zen, ele só tem dois alto-falantinhos na frente aqui, no canto do painel. Não achei legal porque quem está lá atrás não ouve, entendeu? Você vai erguer o som aqui, mas quem está lá atrás não vai ouvir. Daí você vai ficar berrando aqui e o cara lá de trás não está nem ouvindo nada, entendeu? O que tem mais? Até a versão Intense, a mais completa, não tem os comandos aqui no volante. Foi uma coisa que eu acho que senti falta. Pô, você coloca uma baita central mídia com Bluetooth, que interage com o celular, não sei o quê, e não coloca um botãozinho aqui no volante, entendeu? Um botãozinho para você aumentar e diminuir o volume, para você trocar a música, o rádio, às vezes para você atender o celular, desligar a ligação. Então, senti falta. Podia ter pelo menos uma meia dúzia de botões ali, já ia salvar o dia, entendeu? Não tem nenhuma versão dele. O que mais? A versão Intense vem com uma câmera de ré. Bem no simbolozinho da Renault ali, eles colocaram uma camerazinha ali, porque ele tem essa central multimídia ali. Mas nenhum deles tem sensor de ré. Senti falta. Achei que eu acho mais útil o sensor do que a câmera, porque você vai dar ré à noite, você liga a câmera ali, mas você não vai conseguir ver nada, está tudo escuro atrás do carro, entendeu? O sensor pelo menos vai apitar para você. Eu acho mais útil. Eu achei bem estranho uma coisa, se você ainda não reparou, nenhum quid, veja. Ele só tem três parafusos na roda. Lembra dos Del Rey? Mais ou menos naquele estilo do Del Rey. Então, o Corcel, né? Então, eu não achei legal, não. Parece, sei lá. Vai dar um probleminha aí, se você quer colocar uma rodinha legal, um aro mais diferente aí, você não vai conseguir. Porque, sei lá, você vai ter que colocar um adaptador, um espaçador, tudo aqueles troços que tem que colocar, né? Quem quer colocar a roda com cinco furos em cubo com quatro. Ou vai ter que fazer aquelas putarias de refurar cubo, não sei o quê. Não achei legal. Podia vir com uma roda normal, quatro furos, quatro por cem, quatro por cento e oito, acho que é a furação da Renault. Podia vir com uma roda normal, não precisava que ela roda três furos. Então, vamos falar o que mais? Ah, o Intense, para o Life e o Zen, a diferença é que ele vem com uma rodinha de liga um pouquinho diferente. Não é bonita também, porque eu falei desse pneu, dessa roda com três parafusos. Mas é uma roda de liga, não é uma roda de aço, como uma roda de ferro, como os outros, né? Quem que é o concorrente do Kwid? Na minha visão, é o Up. O Up chegou aí, foi o primeiro do mercado. O primeiro não, né? A Renault já tinha lançado o Twingle, ou já tinha o Cherokee Q, já tinha alguns carrinhos pequenos. Mas assim, a Volkswagen teve uma sacada legal em colocar o Up, três cilindros e tudo mais. Eu não acho que o K é concorrente dele, porque o K é bem maior que ele. Eu acho que o K já é concorrente do Sandero. Eu acho que o concorrente dele é o Volkswagen Up e o Fiat Mobi. Então, se você for comparar o Kwid com algum carro, para ser uma comparação justa, nós temos que comparar com o Up e com o Mobi. Se você comparar com qualquer outro carro, vai ser injusto, devido ao espaço interno do carro. Ele é bem pequeno. O banco do meio, aqui, central, para o passageiro, cara, não dá dois palmos meus. E eu não sou um cara muito grande. Sério, tem uns 50 centímetros, 60. Ah, nem isso. Eu acho que se você colocar dois adultos ali, não cabe três adultos ali, né? Pau, três adultos magro. Se você meter dois gordinhos, vão ficar se esbarrando ali atrás, bicho. Outra coisa. Motorzinho, três cilindros, prometendo uma super economia aí. Vem até com indicador de economia no painel, que muda de cor. Ele fica verde, se você está andando de boa. Se você der uma aceleradinha, ele fica amarelo. E se você chegar lá, dar uma acelerada maior, ele fica vermelho. Porque você está gastando muito combustível. Com o ar-condicionado, senti um pouquinho, mas é um carro de 70 cavalos. A gente não podia pedir muita coisa. Qualquer 1.0 aí, ligou o ar-condicionado, vai numa subidinha, você vai sentir o carro, né, bicho? Você vai ter que dar aquela aceleradinha, dar uma pisadinha na embreagem. O preço. Então, vamos lá. O Kwid Life, que é o básico dos básicos, começa em R$ 30,990. Cara, é um preço muito legal. Eu acho, cara. Estive vendo o carro usado, e acho que R$ 30,990, num carro zero básico, não está tão caro. Compraria? Com certeza não. Qual versão eu compraria? Eu compraria a versão intermediária, que é o Zen. Que vem com a direção elétrica, e com o ar-condicionado. Ah, todos os Zenon Squids são quatro portas, ele não tem a opção de duas portas. Então, eu compraria a versão intermediária com o rádio, está saindo R$ 36,740. Mais ou menos, né? Tem o preço de um carro usado aí em 2016, preço de um semi-novo, se eu comprar um carrinho zero. E o Intense Park, que vem com essas frescuradas a mais, tal, vem alguns detalhes, muda um pouquinho a grade e tal, sai por R$ 40,740. Cara, eu acho que não vale a pena. Na minha visão, não vale a pena R$ 4,000 a mais pela central multimídia, farol de neblina, algumas conveniências que o carro vai ter, entendeu? Se tivesse um upgrade de motor, uma coisa assim, acho que valeria a pena, mas no caso, não acho. Qual a versão eu compraria? Com certeza o que dizem. Vou comprar? Não. Eles avaliaram muito baixo o meu carro lá na concessionária. Não achei legal. Teria que assumir um financiamento de 60 meses lá, de R$ 700 e pouco, quase R$ 800. Não achei interessante pra mim. Não vou pegar o carro. Mas se você está interessado no carro, vai na Renault aí da tua cidade, perto da tua casa. Aqui em Curitiba tem uma meia dúzia, umas 10 concessionárias da Renault. Vai lá, conversa com o vendedor, faz um test drive, vê o carro de perto e tira suas opiniões. Essas foram as minhas impressões. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau.